Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão da Casas Bahia. Muitos inscritos estão pedindo esse cartão no site, você pode pedir ele direto no site e muitos estão sendo aprovados, então a gente acredita que o score esteja sendo aprovado com um score baixo, tá? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu recebi uma penca de e-mails aí do pessoal sendo aprovados pelo cartão da Casas Bahia e os limites são generosos, hein? Os limites são generosos. E o cartão agora está disponível pelo site, eu vou deixar o link do site para vocês pedirem, tá? No site da Casas Bahia você é transportado aí no caso para o Hot Site, onde você vai poder pedir o cartão da Casas Bahia e poder comprar em até 24 vezes com esse cartão. Ele é a modalidade internacional, tá? E eu vou mostrar para vocês os benefícios desse cartão. Bem, gente, o cartão das Casas Bahia internacional ele é emitido pelo Bradesco, no caso Bradescar, tá? Que é que controla o cartão da Casas Bahia. E com esse cartão você também pode baixar o aplicativo e ter todas as informações direto na palma da mão, tá? Com esse cartão você vai acompanhar limites, você vai poder parcelar em 24 vezes dentro das lojas Casas Bahia, pelo site ou lojas físicas, tá certo? Com esse cartão você também pode ver saques nos caixas do Bradesco, tá? Também por telesaque, por telefone, e se estiver fora do Brasil, também nos caixas ATMs fora do Brasil, porque ele é um cartão internacional, tá certo? Tem uma promoção que chama Quarta do Cartão, que você ganha desconto 10% no site, tá? E 50% de desconto nas redes de cinema Cinemark, você escolhe ou 50% ou um ingresso mais pipoca e refrigerante. O cartão também tem disponível o aplicativo na palma da mão. Com esse aplicativo você tem as opções de encontrar no aplicativo limite disponível para compras à vista ou parceladas e saques. Você encontra a fatura também no aplicativo e também você pode pegar o código de barras para fazer pagamentos também online ou no próprio aplicativo também, tá certo? A opção também tem para bloquear fazer compras online, tem essa opção também. E também você pode conferir as compras aprovadas local, data e hora, tudo no aplicativo das Casas Bahia, tá certo? E também tem o seguro, caso você queira, vai cobrar R$4,99. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$14,88, porém ele tem um limite muito bom, o pessoal que vem pedindo cartão estão sendo aprovados aí com R$2,500, R$3,000, R$4,000, R$5,000, R$9,000. É o que o pessoal vem passando para a gente aqui no canal. Caso você queira que o sistema envie para você o SMS, é cobrado R$4,99 por mês, tá? Ele tem também um limite exclusivo para compras parceladas. Você tem até 40 dias para pagar a sua fatura. Tá, então, esses são os benefícios, anuidade e taxa do cartão, caso você queira. Anuidade 12 vezes e caso queira SMS R$4,99, tá certo? Bem, gente, estamos no final de ano, tá? Então é normal que as empresas como o Bradescar, Casas Bahia, aprovem mais fácil realmente esses tipos de cartões de varejo, tá? Que é considerado cartões em parceria com, no caso, o emissor Bradesco e Bradescar, tá? Então, por isso, essa onda de pessoas falando que está sendo aprovado com maior facilidade. Uma, porque o Score, eles dão uma reduzida na régua realmente, para poder atingir suas metas de emissão de cartões. E aí quem ganha é o consumidor realmente. Então, se você foi contemplado com esse cartão na maior facilidade, comente aqui embaixo do vídeo, para o pessoal começar a ver os comentários que vocês fazem referente a este cartão. E também, se quiser falar comigo quais são os limites, manda aí para a gente poder saber quais são os limites que estão sendo aprovados para vocês aqui embaixo do vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para as cidades. Caruaru, um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal de Dourados, um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal de Goiânia, ligados aqui no canal. O pessoal de Brasília, ligadinhos aqui no canal. E o pessoal do Rio de Janeiro, ligadão aqui no canal. E o pessoal do Paraná, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!